Um boa noite a todos, Deus seja louvado pela tua presença, eu ouvia o pessoal do louvor aqui cantando, eu estava lembrando de quando eu fui fazer um teste num coral, o coral não tinha um grau muito exigente, eu falei, vou lá tentar, para cantar também, eu sempre gostei de ver os cantores, fiz um teste, cantei duas, três músicas, fiz lá, 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 um monte de coisa, o maestro falou o seguinte, olha, aqui nós temos quatro tipos de pessoas, os muito afinados, aqueles que não são afinados, estão afinados, mas não se esforçam, temos um grupo que é desafinado, e agora temos você, não temos classificação nenhuma, enfim, eu desisti, mas que legal, né, ver o louvor assim tão bem dirigido, Deus seja louvado, cumprimento a todos, nossas visitas, inclusive, né, tantos que estão aqui presentes, os que nos assistem pela internet, que Deus esteja presente com todos e falem nesta noite a todos também, queria que você abrisse a tua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 48, e é, aliás o capítulo 5, perdão, e Mateus capítulo 5, versículo 48, aparece aqui, algo muito curioso, né, que é, Jesus mandando a gente ser perfeito, ser de perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, e o mais curioso dessa perfeição é isso, é que não basta você ser perfeito de qualquer maneira, a perfeição aqui tem que ser igual ao próprio Deus, o Pai, nada menos do que isso, então não basta ser perfeito como pastor, perfeito como os missionários, perfeito como os famosos santos, não serve, é perfeito exatamente como Deus, nada abaixo disso, então, chama atenção isso, né, por mais que você seja perfeito, se não tiver exatamente como o próprio Deus, o Pai, então, está abaixo, né, você está falhando em alguma coisa, e, então, muita gente se esforça, né, pela perfeição, mas o que Cristo coloca, que você for pensar bem, exatamente como Deus, né, no mínimo, um tanto quanto desanimador até, e, claro que, a maneira de olhar, pessoa perfeita, naturalmente, vive uma vida perfeita, fora da religião, eu, por exemplo, frequento muito livrarias, nem sempre compro, né, mas frequento, fico lá, enfim, olhando, e, é curioso que, nas sessões, as que mais são fartas de títulos e livros, geralmente, são as sessões de autoajuda, autoajuda, você sabe, auto é de próprio, né, autoajuda, quer dizer, ajuda própria, ajuda aquele que escreve, né, porque se fosse ajudar-se quem lê, chamaria-se ajuda alheia e não autoajuda, mas, nos livros de autoajuda, nos títulos, né, é curioso, as fórmulas para a pessoa viver uma vida, autoajuda, uma vida perfeita, né, sete hábitos da pessoa eficaz, por exemplo, depois que lançou esse livro, vem o outro, sete hábitos das pessoas altamente eficazes, quem tem acima de 1,80m, aí depois vem o outro, o oitavo hábito da pessoa eficaz, ou seja, o primeiro não resolveu, vem o segundo não resolveu, vem o terceiro, que também não resolveu, e está lá um monte, nenhum resolveu nada. Eu vou resumir para você, eu já li vários livros de autoajuda, especialmente, teve uma época que eu lia tudo que um tal de Augusto Cury lançava, o curioso é que ele fala mal de quem escreve livros de autoajuda, é isso que eu acho muito interessante, mas eu vou resumir para você milhões e milhões de páginas dos livros de autoajuda, você quer saber o que está lá, não quer gastar dinheiro, vou resumir para você, tudo que está lá quer dizer o seguinte, se você quiser, você pode, pronto, não precisa ler, já resumir, é exatamente isso que diz a autoajuda. Agora, claro que vamos pensar numa fórmula, né, porque tem o segredo da vida feliz, 10 passos para ser feliz no casamento, 10 passos para ter sucesso no emprego, não sei quantos passos para, as fórmulas para você ser feliz, tem lá, passo número 1, né, fazer caminhar, número 2, comer linhaça, número 3, plantar uma flor, é, claro que na teoria parecem umas coisas muito bacanas, no entanto, a vida prática, a vida concreta, tem uma habilidade enorme de contrariar, de desafiar toda a fórmula de vida boa, vida perfeita, vida feliz, né, digamos, você está com pressa e está dirigindo, fechou o semáforo, mas você não vai ficar triste, não vai ficar chateado, não vai ficar, né, insatisfeito porque você comeu linhaça de manhã, seguiu os passos direitinho, né, a namorada, ela te trocou por outro, né, vai embora, mas você não vai ficar triste porque você caminhou na pássua, plantou a flor, né, seguiu os sete hábitos lá, pronto, fazendo essa fórmula você não fica triste, não fica, né, nunca infeliz, tem sempre sucesso, quer dizer, é, né, alguém que você ama tem uma doença lá grave, descobriu um tumor, mas você não vai ficar, né, triste, não vai porque você seguiu direitinho os passos, né, plantou até a flor, então, quer dizer, não existe, na verdade, fórmula, portanto, eu particularmente desacredito da eficácia de todas essas propostas, receitas e segredos para uma vida feliz, proposta, né, pela ala da autoajuda, é claro que se existisse de funcionar-se, em primeiro lugar, todo mundo viveria do mesmo jeito, né, todo mundo praticaria o mesmo tipo de vida, já haveria erradicado a tristeza do planeta, né, se alguém, de fato, descobrisse essa fórmula, ó, a fórmula de ser feliz, eu descobri, dá certo, né, segue aqui os dez passos direitinho, em doze semanas, resolveu o problema, todo mundo, com certeza, já teria praticado, né, é, é, isso aí, no entanto, a vida é muito mais complexa do que isso, e essas fórmulas é capaz, na verdade, de fazer qualquer criança rir, se levar, se for tomada a sério. Um dos religiosos tem um modo também de pensar a vida perfeita, e aqui nós já temos alguns, aproximamos um pouco mais de nós, né, pessoa perfeita que vive uma vida perfeita. Para alguns, a perfeição, ela começa por ser uma pessoa que não peca, o perfeito não peca, quando você chega naquele estado que está sem pecado, pronto, aí você é perfeito, alguns concluem assim, é, você deve lembrar-se, porém, que na Bíblia, há cinco pessoas chamadas de perfeita, a elas foram atribuídos o termo perfeito, são elas Davi, Jó, o profeta Samuel, Israel, Noé e o rei Asa, esses cinco receberam, em algum momento, a qualificação de perfeito, todos eles pecadores, tanto antes como depois de ser chamado de perfeito, então, na verdade, perfeição não tem que ver com impecabilidade, na Bíblia, pelo menos, a perfeição bíblica. Um outro grupo, na linha, ainda, religiosa, entende que perfeição tem a ver com um estilo de vida saudável, comer bastante glúten, bastante alface, suco natural, essas coisas assim, quer dizer, o glúten, eu até entendo você comer, mas gostar, eu nunca entendi, mas, as pessoas que têm, é isso, né, perfeição é isso, e naturalmente, evitar um monte de coisas alimentares também, seja desde uma costelinha, um franguinho e, principalmente, um, é um refrigerante escuro, eu não me lembro agora o nome, mas aquilo lá, né, compromete a perfeição de qualquer um, né, o perfeito não usa esse tipo de coisa, e esse é o perfil de perfeito na cabeça de alguns também, essa, até uma teologia muito antiga, desde um indivíduo chamado ML Andriase, e Andriase propôs uma teologia chamada teologia da última geração, e, na última geração, há um grupo de perfeitos, que, além de impecáveis, eles têm um estilo de vida, e pecado na teologia de Andriase tem tudo a ver com o estilo de vegetal e alface, isso aí, né, e muita gente, desde então, segue Andriase sem saber que essa teologia, na verdade, não brota da igreja adventista, brota de um cidadão muito influente, mas ela existe até hoje, portanto, quem sabe, um outro dia, eu falo mais a respeito disso. Eu queria, porém, fazê-lo refletir sobre a perfeição de Cristo, de que Cristo fala, dessa que acabamos de ler, que é diferente disso tudo que mencionei aqui, não tem que ver com alta ajuda, com impecabilidade ou com estilo de vida vegetariano. E aqui, para você compreender o que quer dizer perfeição, eu quero levá-lo a ler a própria explicação de Cristo. Quando Cristo citou ser de perfeito, ele usou o termo portanto, portanto ser de perfeito, e o portanto é conclusão, ele já explicou o que é ser perfeito, e para concluir, ele citou essa, colocou isso como um desafio a todos, um mandamento a todos. Portanto, em conclusão, em resumo, ser de perfeitos como Pai Celestial é perfeito. Então, se o verso 48 é a conclusão, eu quero ler um pouquinho antes, o que Cristo chamou de perfeição, o que ele descreveu como perfeição, a partir do versículo 43. Então, eu poderia ler até um pouco antes, mas já é suficiente. Diz assim, Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por que ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vechuvas sobre justos e injustos? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudar de somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, em conclusão, ser de perfeitos, como vosso Pai Celestial. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. O pecador, ele manda sol, o bom, ele também manda sol. Ele ama o que é bom, ele ama o que é ruim. Deus se relaciona com as pessoas e você deve ter percebido que perfeição e amor aqui são sinônimo. Dizer amor e dizer perfeito aqui é exatamente a mesma coisa. E quando o discípulo conseguisse se relacionar com as pessoas, da mesma forma que Deus se relaciona com os pecadores, então, ele teria alcançado a perfeição do próprio Deus. Quando até mesmo os inimigos fossem alvo do amor, da mesma forma como Deus ama todo e qualquer um que se opõe a ele, pois é, então esse cristão, esse discípulo estaria perfeito como o Pai é perfeito. É curioso que Lucas narrou esse mesmo, essa mesmo, aqui é o sermão da montanha, né? O famoso sermão da montanha. Mas Lucas, no lugar de perfeito, colocou uma outra palavrinha. Vai em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 30 e... Lucas capítulo 6, a partir do verso 32, você tem nas palavras de Lucas, as mesmas palavras que acabamos de ler de Mateus. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Mas lá no versículo 36, ele diz, repete que está em Mateus 5, 48, com palavras diferentes. Diz ele, sede misericordiosos, no lugar de perfeito, como também é misericordioso o vosso Pai. Ou seja, amar ou exercer misericórdia, pôr o coração na miséria alheia, isso é assemelhar-se a Deus, na perspectiva do Novo Testamento. Perfeição bíblica, tem que ver com amar como Deus ama, se relacionar como Deus se relaciona, ter misericórdia como Deus tem misericórdia. Tratar o outro como o próprio Deus trataria, isso Cristo chamou de perfeição. Claro que eu reconheço, é mais fácil apostar no alface e no glúten, mas, biblicamente falando, é essa aqui a perfeição esperada do seguidor de Cristo. E note que, volte a Mateus um pouquinho, mas no capítulo 19 agora, Cristo um dia estava andando, um jovem, muito seguidor da Torá, seguidor da lei, aproximou-se de Cristo, perguntando, o que ele deveria fazer para ser salvo, a partir do verso 16, Lucas 19, 16. E Cristo falou, você tem que guardar os mandamentos, tal, e o jovem falou, não, mandamento eu já guardo tudo, desde pequeno, eu não tenho problema com isso. E isso porque, Cristo até, né, deu uma lista, porque, o jovem pediu, de que mandamento você está falando, e Cristo especificou. Ele falou, não, nenhum desses mandamentos eu tenho problema. Então, no versículo 21, Mateus 19, versículo 21, Cristo disse assim, Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ou seja, o que seria perfeição? Aquilo que a riqueza causou a ele, aquela alegria, aquele bem-estar, aquela felicidade que a riqueza causou a ele. Pois é, agora ele deveria causar aos outros, deveria usar a sua riqueza para produzir essa mesma, esse mesmo bem-estar, essa mesma alegria, no outro, nos que não tem, bater na casa do pobre, pois é, e oferecer isso a ele. E quando fizesse isso, então sim, ele estaria naquele grau superior à guarda dos mandamentos. Mandamento, isso é fundamental, é importante, mas há algo superior, a perfeição. E essa tem que ver com relacionamento com o outro, que tem que ser conforme Deus se relaciona com os pecadores. A de Tiago 1, versículo 27, diz algo curioso também, né? A religião pura e sem mácula, quer dizer, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai, diz Tiago, é esta. E ele começa, e ele começa, visitar os órfãos e as viúvas, nas suas tribulações. Ou seja, o órfão é órfão porque perdeu alguém, que o amava, e a quem ele amava também. A viúva perdeu alguém, mas agora ele deveria ganhar, ganhar a igreja, ganhar o cristão, ganhar um seguidor de Cristo. Na ausência do filho, há um discípulo de Cristo. Na ausência do cônjuge perdido, há um discípulo de Cristo. Então Tiago diz, quando isso acontecesse, então, diante de Deus, a igreja estaria pura, sem mácula, sem mancha. Perfeita. Quando Cristo estava para morrer, João capítulo 13. Em João 13, Cristo fala as últimas palavras, as palavras de despedida. Mais da metade, talvez, do maior parte, ou a metade, talvez, de todos os quatro evangelhos, são dedicadas aos últimos momentos da vida de Cristo. E a partir de João 13, você tem, na verdade, as últimas horas da vida de Cristo. E Cristo, entre outras coisas, disse aos discípulos um critério, que iria diferenciá-los de todos os demais. E em João capítulo 13, verso 34, ele diz o seguinte. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E o verso 13. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Esse amor com o que ele os amou. Note, o discípulo guardava o sábado, o fariseu também. O discípulo, por ser judeu, não comia, não sei o quê, o fariseu também. Ou seja, a olho nu, não dava para distinguir o discípulo de Cristo, de outro judeu qualquer. Então, o que faria a diferença? Por que, em vez de seguir um fariseu qualquer, alguém deveria ouvir o discípulo? Então, Cristo dá as suas digitais. Vocês serão reconhecidos, diferenciados, distinguidos por um critério. Se amardes uns aos outros, precisamente como eu vos amei. E aqui a palavra amor, vale a pena refletir sobre ela, porque é a famosa agape. Em grego aparece agape, mas acostumou agape, então vamos agape mesmo. Ou seja, nós falamos uma proparoxítona, mas em grego é paroxítona. Quer dizer, só para te lembrar do mistério fundamental. Mas vamos ao significado das palavras. Na verdade, nós temos um problema com a palavra amor. Porque eu posso dizer assim, ó, eu amo pudim, eu amo meu gato, eu amo minha esposa, eu amo minha mãe, eu amo Deus. Quer dizer, não é o mesmo amor, né? Se eu falar para a minha noiva, que deve estar por aí, não sei, não estou vendo, mas Deus a tenha onde ela estiver. Se eu falar para ela que amo, que a amo, como amo um pudim, quer dizer, eu vou ter problema. Então, não é o mesmo amor. Então, os gregos têm palavras também diferentes, a língua grega, né? Uma delas é eros. Eros, muitos séculos antes de Cristo, alguém já definiu. Eros é desejo. E desejo é a falta. A ausência. Quando você sente a ausência de algo, o nome que se dá a isso é eros. Então, se eu sinto desejo, né? Desejo é a falta. Se eu tenho desejo de comer pudim, eu posso dizer, eu amo pudim. Se eu sinto desejo de ter um gatinho em casa, eu posso dizer, eu amo um gatinho. Eros é desejo, é a falta. É o amor da ausência. Aquilo cuja ausência me faz sentir, é desejar. Pois é, isso é eros. É claro que tem alguns ambientes aí que tem o título também de eros, né? Mas, inicialmente, a palavra não tem nenhuma conotação. Então, eros motel. Dada a natureza desejante, acharam um nome legal, mas eros, inicialmente, não tem nenhuma conotação sexual, não indica nenhuma atividade lúdica. O problema de eros, ou desse tipo de amor, é que você sente a falta. Quando você tem, acaba. Eu desejo pudim, mas eu como pudim, logo já não tenho mais ausência do pudim. Acabou, estou saciado. Há uma outra palavra que aparece muito no Novo Testamento, que é filia. Filia é o contrário, o amor da presença. Aquilo cuja presença me alegra. Chega um amigo, eu fico alegre por causa do amigo que chegou. Chega minha noiva, eu fico alegre por causa da noiva que chegou. Chega, enfim. Agora, nem todo mundo me alegra. Tem gente que, necessariamente, não me causa nenhuma alegria. O sentimento natural pode não ser alegria. E esse é o problema de filia. Filia também tem seus limites. Ágape, que é a palavra que Cristo usou. Veja, filia devemos ser um com os outros. Naturalmente, que bom se todos nós nos alegrarmos com os irmãos, com a presença dos irmãos. Que bom. Mas, ágape é superior a tudo isso. Ágape é o contrário. Ágape é quando existe satisfação, existe alegria, por você causar o bem-estar alheio. É alegria por causar alegria alheia. É quando você doa, se sacrifica ao outro, e o resultado que esse sacrifício causa no outro, te alegra. Então, ágape, você não precisa, não precisa ser amigo, não precisa ser gente legal, não precisa nada disso. Ágape depende de quem dá, não de quem recebe. Então, é isso que Cristo está falando aqui. Quando vocês aprenderem a amar como eu amei vocês. Pois é, aí vão reconhecer em vocês meus discípulos. Porque isso diz, olha, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a própria vida a favor ou para salvar os próprios amigos. Isso é ágape. É um Cristo na cruz, dando sua vida por uma raça condenada. Isso é ágape. Não é sentimento, não é alegria, não é júbilo, é a doação, é sacrifício. Mas diz Isaías, que quando o Messias, ao dar, ao derramar a sua vida, Isaías 53, ele veria o resultado do seu sacrifício e ficaria satisfeito, ficaria feliz. Então, a felicidade de Cristo na cruz, não é por sofrer, não é pela dor, mas é por salvar. O que iria causar nos perdidos. É isso aí. Esse é o princípio que orientou a vida de Cristo. Quando a igreja e seus discípulos se orientassem por isso também. Então, eles poderiam ser chamados verdadeiramente discípulos de Cristo. Perfeitos assim como o Pai é perfeito. Como Deus deu sua vida, o seguidor de Cristo também daria a sua para Cristo e pelo bem-estar do outro. Eu estava dando uma, relembrado em alguma coisa, final do século XIX, um sociólogo chamado, chamado, eu olhei no celular para ver a hora, tem uma mensagem no WhatsApp aqui, mas depois eu respondo. É... Emile Durkheim, final do século XIX, um sociólogo francês, ele escreveu um livro intitulado O Suicídio. A proposta de Durkheim é a seguinte. Ele quer demonstrar que tudo tem a ver com o social. Tudo tem a ver, de alguma forma, com o mundo social. É um fato social. E ele falou, se eu demonstrar que o suicídio... Porque o suicídio é algo privado, é algo de eu comigo mesmo. Não tem por que explicar o suicídio de uma perspectiva social. Pois é, se eu mostrar que isso tem influência do outro, influência do meio em que o indivíduo vive, se eu provar que isso tem essa influência social, logo, eu consigo demonstrar que todo o resto também tem influência social. Ele fez uma pesquisa muito curiosa. E curioso no lugar que ele escolheu Tóquio e Estocolmo, na Suíça. Tóquio, no Japão. E na pesquisa dele, em resumo, notou-se o seguinte. Casados, em primeiro lugar, casados suicidam menos do que os solteiros. É por isso que eu vou casar logo, para o final do ano, já é uma maneira de se proteger. Aqueles, em segundo lugar, aqueles que têm filhos se suicidam menos do que os que não têm. Principalmente quando esses filhos são dependentes economicamente. Então, na hora de puxar o gatilho, se há filhos dependentes, isso pode ser o fator decisivo. Em terceiro lugar, aqueles que têm pais vivos. E entre os que têm pais vivos, aqueles que são a rimo de família. Então, o suicídio é muito menor nesse grupo. Do que os que não têm mais pais vivos. Em quarto, o grupo, estão os que têm alguma inserção profissional. Isso também é menor nesse grupo do que aquele que não tem, nunca conseguiu uma colocação profissional. Não existe, por assim dizer, profissionalmente. Em quinto lugar, estão os recém-aposentados. O quinto grupo. São sete. O quinto grupo, os recém-aposentados. O suicídio é maior. Ou seja, aquele indivíduo que, por 40 anos, ele trabalhou num banco, banco X. Aí, depois de 40 anos, fez mais do que o possível por 40 anos. Um dia alguém chegou para ele e falou, olha, você está idoso demais para fazer mais do que o possível. Vamos aposentar você. Então, agora, ele começa a dizer para todo mundo, olha, eu trabalhei a vida inteira no banco. Trabalhei com o passar do tempo. Então, a vida ficou no passado. A vida, para ele, o significado da existência terminou com aqueles 40 anos. Ele não tem mais significado no presente. E, nesse grupo, a tendência ao suicídio é maior. Em penúltimo grupo, estão aqueles que trabalham com muitos colegas, se suicidam menos do que o patrão dele que trabalha sozinho. Ainda que o patrão ganhe pelo menos cinco vezes mais. Perceba que nada tem que ver com pobreza, o suicídio. Então, muitos colegas de trabalho, ao passo que o indivíduo que trabalha é empresário, é dono, é solitário. Pois é, o suicídio é maior aí. Último grupo, os que frequentam cultos religiosos se suicidam muito menos do que os que não frequentam cultos religiosos, concluiu Durkheim. Então, e me chamou a atenção, porque desde o final do século XIX, muitos têm posto à prova a pesquisa de Durkheim, e nada variou. Até hoje, inclusive, cidades onde tem um alto índice de suicídio permanece, o grupo que mais suicida permanece precisamente com essas características aqui. Ou seja, não é quando a pessoa, por exemplo, é derrotada aquele suicida, suicida quando ele já não tem nem mais o direito de lutar, não significa nada para ninguém. Então, a vida perde o significado aí. Isso me chamou muito a atenção. Imagine você, que na tua família, você pratique a perfeição cristã, doa-se ao outro como Cristo se doou a você. Imagine que com os seus colegas de trabalho, você pratica a perfeição cristã, você doa-se ao outro como Cristo se doou a você. Imagine que com os teus filhos você pratica a perfeição cristã. Imagine que nós como igreja pratiquemos a perfeição cristã. Nos relacionemos com os outros como Cristo se relacionou com nós. Nos damos aos outros como Cristo se deu a nós. Isso é muito mais do que salvar a vida para a eternidade. Você pode, nós como igreja, podemos estar salvando a vida aqui e agora, no presente de muitas pessoas. O último texto que eu queria mencionar nesta noite está em Lucas 15, versos 1 a 3, que diz assim, que os pecadores murmuravam, criticavam Cristo, porque Ele comia os fariseus, desculpa, os santos da época, os perfeitos a seus próprios olhos. Os fariseus criticavam Cristo porque Ele comia e bebia com os pecadores. O indivíduo era meio que ladrão, Cristo estava lá com ele. Prostituta, estava com Cristo. Marginalizado, estava com Cristo, Cristo estava lá. Não tinha boa fama, Cristo estava junto. E as pessoas olhavam aquilo dizendo, não faz o menor sentido, Como pode, né? Pois é, Cristo foi acusado de comer e beber com os pecadores. Eu queria colocar esse desafio para você, nós como igreja, você como cristão individual. Em sermos acusados como Cristo foi acusados. Que as pessoas possam olhar para nós como igreja e dizer, olha, na igreja central de Curitiba, lá eles recebem todo tipo de gente que não presta. Prostituta vão para lá, ladrões vão bem, ex-presidiários vão para lá, gente que a família não quer, vai tudo para lá, eles abraçam, beijam, recolhem, lá é uma coisa assim. Onde há um adventista da igreja, lá está ele no meio de pessoas que não valem absolutamente muito na sociedade, mas lá estão eles abraçando, conversando, como se fossem irmãos. Não seria legal sermos acusados assim também? Não acha você que vale a pena viver o cristianismo assim mais parecido com Cristo? Porque, se Cristo atraía os pecadores e eu chego hoje na igreja de Cristo e não vejo mais os pecadores, pecadores têm medo da igreja, algo aconteceu, algo está errado. Onde houver o Espírito de Cristo, para lá irão os pecadores. Meu desejo nessa noite é que você busque a perfeição cristã. Pode comer alface, não tem problema nenhum, mas busque a perfeição cristã. Tenha Cristo com o modelo, olhe para o Calvário, veja como Cristo se deu a você, tome isso como padrão para se relacionar com todo mundo que estiver à sua volta. Inclusive aqueles que o sentimento de simpatia não brota, mas se você olhar para a cruz, você pode ter a verdadeira motivação, a verdadeira força para conseguir se relacionar até com aqueles difíceis de nos relacionarmos. Não quer você assumir isso como meta? Não quer levar para a sua vida essa perfeição? Não gostaria de ver tua família transformada pela perfeição de Cristo? Comece por você. eu preciso concluir e concluo mencionando aqui o... Bom, eu contava para as crianças, as crianças gostavam, né? Quando eu dava aula eu espero que vocês gostem também da historinha. É triste, mas é muito legal. O cidadão achou uma uma onça filhotinha no meio de uma floresta. Eu morava em uma fazendinha lá com alguns gados, ovelhas e levou a onça filhote para casa chegando lá. Deu, né? Leite, comidinha, sei lá. O bicho cresceu, né? Um bexano, assim, gato, né? Ele chama bexano, xandão, coisa desse tipo. Mas muito educadinho, né? E ajudava ele a cuidar das vacas, das ovelhas, protegia a fazenda. Uma vez por mês ele pegava o cavalo e ia até a cidade para comprar mantimento e voltava vida, né? De sítio, de roça, longe da cidade. Um dia ele estava indo fazer a viagem do mês e notou que no meio da floresta algo lhe seguia. Parou, o barulho parou também. Continuou andando, o barulho voltou, algo seguia, parava, o barulho parava também. Uma hora ele parou para comer, estava comendo uma marmita ali e notou que o barulho vinha, 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 ele soltou a marmita, pegou no facão e esperou. Eu quis sair do mato, eu ataco. E quando ele viu, ele não acreditou. A onça, a onça dele, com os olhos esbugalhados ali, com a raiva que só um felino que só um felino tem, ele interpretou, falou, nossa, os instintos da minha onça acordou e agora ela deve ter vindo me atacar, então, mas, para proteger a própria vida. A onça pulou, ele estava sentado, a onça pulou, ele pegou o facão e do jeito que conseguiu ele atacou a própria onça, mas a onça não pulou nele, pulou por cima dele e depois que ele se levantou tentando se refazer do susto, ele entendeu. Os felinos caminham muito silenciosos na floresta e aonde ele achou aquela onça filhote, pois é, tinha mais. E uma outra, ele percebeu que a onça dele estava brigando com outra, quando ela pulou não pulou nele, pulou na outra. A outra onça ia atacá-lo, mas ele achou que veio atacar ele. Na verdade, ela sentiu o cheiro da ameaça e veio proteger o seu dono, mas o seu dono não entendeu e por isso lhe deu um forte golpe com o facão. E a onça, sua onça espantou a onça inimiga, sangrando muito pela luta e pelo golpe do próprio dono. Ela, após a outra fugir, a inimiga fugir, ela deitou-se aos pés do, e morreu aos pés do próprio dono. ao qual ela tanto amava. Ou seja, eu queria que você pegasse a ideia. Quando nós tomamos a ceia, o que estamos dizendo? Eu como, ali simboliza o corpo de Cristo, eu mastigo, o que quer dizer? Quem esmagou o corpo de Cristo na cruz? Foi eu. Eram meus pecados. Eu matei meu próprio salvador. Quando eu bebo o suco, quer dizer, eu, meus pecados é que estavam lá, meus pecados arrumou o sangue do meu próprio salvador. Se você não crê nisso, não tem o menor sentido ser cristão, não tem o menor sentido se batizar ou tomar ceia. Meus pecados estavam lá e eu assumo isso. Ora, se Cristo fez o que fez por mim que fiz o que fiz, que motivo eu tenho para ser indiferente ou para não amar intensamente o meu próximo? Pelo qual Cristo também deu a mesma vida, pelo qual Cristo também derramou o mesmo sangue. Teus pecados tirou a vida do teu salvador e o teu salvador morreu por todo o mundo que está ao redor de você. sendo assim, recomendo a você, você realmente quer seguir a Cristo, ser perfeito como Cristo, se relacione com as pessoas como Cristo se relacionou. Assim você será perfeito como nosso Pai Celestial é perfeito também.